Hoje eu tô aqui com a minha mascote e a gente vai tá falando sobre uma coisa bem polêmica, viu? Ó, ela até deu as costas de tão polêmica que é. Então vamos começar? Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Gente, eu juro que eu tô tentando fazer vídeos mais leves, né Dino? A gente tá tentando. Tentando fazer vídeos mais leves, mais descontraídos, mais engraçados. Mas pra falar a verdade, tá bem complicado. Porque nesse último mês, eu não sei o que aconteceu, a gente foi bombardeado por tanta polêmica na internet. Por tanta gente idiota, tanta gente sem noção, falando tanta coisa absurda, que não dá pra não falar sobre isso, não dá pra não comentar. Não dá pra não mostrar a nossa opinião indignada. Esses pastores raivosos que falam essas barbaridades, que são homofóbicos, que são racistas, a gente já tá cansado de saber que existem alguns. Não são todos, vou falar isso mais uma vez. São apenas alguns. Pra falar a verdade, é minoria. Porque a grande maioria dos evangélicos não são desse jeito. Mas o que muito me espantou, aqui na Austrália, foi quando eu descobri que existe uma cantora loira, chamada Joelma, da banda Calypso. Pra falar a verdade, é claro que eu conheço a banda Calypso. Eu trabalhei com televisão, e eu vou falar a minha opinião. Detesto. Acho horrível. Acho uma droga. Uma porcaria de um som. Uma mulher que canta de uma forma esganiçada, que grita, que fica quase pelada no palco, rebolando, mostrando a bunda, e se diz evangélica. Gente, ela faz o que ela quiser. Ela diz o que ela quiser. É pra isso que ela é artista. Mas uma pessoa que se diz evangélica, que fica mostrando a bunda e rebolando do jeito que ela rebola, eu não consigo ver, de verdade, uma certa coerência. Eu não consigo entender que tipo de evangelho é esse seguido. Mas, enfim, eu não tô nem aqui pra falar sobre isso. Essa senhora, ela tá sendo atacada recentemente em todas as mídias sociais por ter se mostrado homofóbica. Dizem que ela foi mal interpretada quando ela falou alguns absurdos com um rapaz gay, enfim, outras declarações que ela também deu à imprensa, porque ela é super amiga de gays. O melhor amigo e confidente dela é gay. Então, como é que ela poderia falar mal de gays? Pode até ser, mas a partir do momento que ela fala tanta idiotice, a gente fica com a pulga atrás da orelha. Olha, a primeira coisa que eu vou falar aqui. Por que eu tô defendendo, mais uma vez, o público gay? Porque eu tenho muitos amigos. E, sinceramente, eu não me importo com o que uma pessoa faz na cama com a outra. Eu sou muito bem resolvido sexualmente. Então, se você é gay, se você é bissexual, se você é heterossexual, isso não é problema meu. O meu problema é o que eu faço na minha cama. E, desde que isso não esteja te fazendo mal, desde que isso não esteja fazendo mal a ninguém, tudo bem. Agora, você acha que eu tenho tempo pra ficar pensando o que dois homens fazem na cama, ou o que duas mulheres fazem na cama? Isso não é da minha conta. O fato de uma pessoa ser gay não muda em nada a minha vida. Não muda em nada. O fato de uma pessoa ser uma pessoa feia. E, quando eu digo feia, eu tô tentando dizer em todos os sentidos da vida. Isso sim muda, porque eu não quero pessoas que sejam medíocres perto de mim. Uma vez eu recebi um recado de uma pessoa que me segue falando uma coisa bem interessante. Eu fiz alguns vídeos onde eu falava desses homofóbicos e racistas da igreja evangélica. E aí ele me falou assim, mas até quando a gente exerce a nossa opinião contra essas pessoas, a gente também tá praticando, de certa forma, um preconceito. Eu acho que ele tem razão. Eu acho que eu tenho um certo tipo de preconceito com pessoas burras, com pessoas que não aceitam outras pessoas. É esse meu tipo de preconceito, que eu também vou tentar melhorar. Mas vou voltar ao assunto em questão da Joelma. Existe um vídeo na internet que ela encontra um fã. E ao abraçá-lo, ela diz que esse menino vai virar homem e vai dar muito orgulho aos seus pais. Sua tola, deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa, quando ela é gay, ela continua sendo homem ou ela continua sendo mulher. Não existe um terceiro gênero. Gay é um homossexual. É uma condição sexual. Mas a pessoa continua sendo do gênero masculino ou do gênero feminino. Então é a primeira coisa que essa loira deveria aprender. Outra coisa, ela diz que ele vai dar muito orgulho à família e tudo mais. E o rapaz fala, mas a minha família já tem orgulho de mim. E ela ignora e continua falando. Então, quem é ela pra julgar essa pessoa? E aí, ela foi procurada pra algumas revistas, saiu em tudo quanto é lugar e ela compara gays e drogados. E aí, claro, que a assessoria de imprensa disse que não, ela jamais comparou. E que ela disse que a luta é muito parecida com a de um drogado. Dino foi embora. Bom, a Dino foi passear, mas eu vou continuar fazendo esse vlog, tá? E pra ele ficar um pouco mais fácil, eu vou estar colocando aqui na barra de descrição algumas das matérias que saíram falando sobre isso. Aí você vai entender um pouquinho mais. Mas eu vou ler algumas frases pra você ter uma noção do que eu tô falando. Dino voltou! Então, Dino, vamos continuar, né? No site de notícias da BOL, diz o seguinte, João é uma compara gays e drogados e diz-se contra o casamento homossexual. Bom, tem tudo um artigo que eles falam da revista Época, fala também que a cantora se converteu à religião há quatro anos, e bababá, bababá, aquela coisinha da toda. Olha, indagada sobre a religião de fãs gays, ela coloca algumas ressalvas. Abre aspas, Tenho muitos fãs gays, mas a Bíblia diz que o casamento gay não é correto e sou contra. Fecha aspas. A Lorena diz que se tivesse um filho homossexual, abre aspas, lutaria até a morte para fazer uma conversão. Fecha aspas. Já vi muitos se regenerarem. Conheço muitas mães que sofrem por terem filhos gays. É como um drogado tentando se recuperar. Fecha aspas. Ué, como assim ela não está comparando gay a drogado? Isso é frase dela. É como um drogado tentando se recuperar. Não quer comentar, né? É, olha, eu que devo ser muito burro mesmo, viu? E Dino foi embora de novo, até ela ficou indignada. E tem outra matéria que eu também queria falar com vocês, que é da grubo.com, do site Ego. O título é Joelma critica gays e provoca a ira de internautas e famosos no Twitter. É verdade. Se você entrar no Facebook, no Twitter, tem um monte de coisas falando de Joelma homofóbica. Aliás, uma das coisas mais engraçadas que eu vi é essa foto no Facebook. Claro que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira para mostrar que a gente não pode aceitar esse tipo de preconceito idiota de uma cantora que fala com milhões de pessoas, não é? Nesse site da Ego, ela também comenta sobre essa entrevista que ela deu para a revista Época. E aí, outras pessoas também muito famosas escreveram coisas em relação ao que a Joelma falou. No Twitter, dois ex-BBBs, um dele chamado Serginho e outro André Gabé, comentaram, abre aspas, Isso foi uma frase do André Gabé. A outra, abre aspas, Acho cafoníssima essa mulher, nem merece ser comentada. Cafona, tomara que você tenha um filho gay. Aí sim, você terá que aprender que ser gay não é ser menos. Fecha aspas, isso é uma frase do Serginho. O autor, Aguinaldo Silva, também escreveu uma das declarações de Joelma e completou. Abre aspas, Disse Joelma, dois pontos, uso aquelas roupas curtas e rebolo, mas quando falo de Deus, todo mundo entende. Isso é que usar o nome de Deus em vão. Aliás, Joelma é a Lady Gaga do recôncavo. Canta mal, dança mal, rebola mal, se veste mal e quando abre a boca, só fala besteira. Fecha aspas. Verdade. Até a atriz Beth Faria também se pronunciou. Ela lamentou as declarações da Joelma e disse, Olá, Dino. Abre aspas, O mundo à beira de uma guerra nuclear e os seres inferiores do mal, das trevas, se preocupando com cura de gays. Curem as vossas almas. É verdade, Beth, você está certíssima. Geice Arruda também criticou a cantora. Abre aspas, Joelma poderia ficar quieta, bem quietinha. Ai, preguiça de gente homofóbica e preconceituosa. Em plena semana santa, tenho dó. Viva a diversidade sexual. O importante é ser feliz. Hashtag eu amo os gays. Hashtag eu sou viada. Hashtag eu sou travesti. Fecha aspas. O ex-BBB Marcelo Arandes também publicou a seguinte mensagem. Abre aspas. O pior da Joelma são os fãs dela. Não por serem gays, porque tenho vários amigos gays, mas por serem burros. Fecha aspas. tchau, Dino. Não tem o que falar. É muito burra, é muita burrice, mas enfim. Então, se você é gay e é fã da banda Calypso, presta atenção. Você está dando seu dinheiro, você está alimentando uma banda onde a personagem principal diz esses absurdos sobre você. Diz que gosta de gay, mas que não aceitaria ter um filho gay, que faria de tudo para curá-lo, como um drogado. É esse tipo de ídolo que você quer ter? Será que é esse tipo de gente que a gente merece como artista? Graças a Deus aqui na Austrália eu não tenho acesso a esse tipo de banda que não existe ainda bem. Mas olha, eu acho uma pena que eu tenho que abrir meu Facebook, que eu tenho que abrir meu Twitter e ler esse tipo de coisa. Então, meu recado é Joelma, fecha a boca, fica quieta, porque agora você vai fazer de tudo para tentar dizer que não é verdade, que você ama os gays, que você é a favor dos gays. Mas é muito fácil falar que ama os gays, que é a favor de gays, quando o bolso está cheio de dinheiro, né? A partir do momento que essas pessoas pararem de te seguir, você vai sentir isso na pele. Então, respeito é muito bom, respeito, a gente tem que praticar com o ser humano. não importa se você é negro, se você é gay, se você é alto, se você é gordo, não importa. Não importa até se você é evangélico, se você é católico, não importa nada disso. O que importa é a gente aceitar o ser humano como ele é e respeitar. Eu posso até não gostar do que você faz, mas eu tenho que respeitar. Eu não gosto da banda Calypso, mas eu respeito o fato de que as pessoas gostam. então é esse recado dado. Fica a dica. Bom, então é isso. Nós dois esperamos que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Diz tchau, Dino. Fala tchau para o povo lá. Fala tchau. A Dino também é contra esse bando de gente homofóbica, né, Dino? A Dino não gosta. Né, Dino? Né? Não. Dino não gosta. Né? 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 Né?